Música Hoje está acontecendo o 64º Congresso Estatual de Municípios. É a nossa feira de negócios, a feira de negócios de gestão. Nós temos quatro salas dedicadas a temas muito orientados para melhorar o ambiente de negócios, para o nosso núcleo pequeno empreendedor. Então a gente também tem aqui a nossa Prefeitura do Futuro, onde a gente trouxe uma série de ideias, de possibilidades de pensadores. O nosso público-alvo e que passaram por todos esses dias foram prefeitos e prefeitas, secretários, as equipes técnicas das prefeituras também. A gente debateu sobre metaversos, sobre transformação digital, cidades inteligentes. O exemplo da nossa cidade de Itupeba na parte de desburocratização, onde você elimina papéis, você facilita a vida do empreendedor, mas muito mais do que isso, você contribui para a sustentabilidade do planeta. Para vocês terem uma ideia, na Juscesp, nós temos mais de 100 milhões de páginas de papel que estão sendo digitalizados. A partir do ano que vem, quando tudo isso estiver já realizado, nós vamos economizar por ano 7 milhões anualmente com a guarda desses documentos. Significa o quê? Que sobra dinheiro para investir e que, principalmente, o empreendedor possa ter mais vontade, mais coragem e mais facilidade para abrir o seu negócio, para ter a sua renda. A gente assistiu a uma palestra que foi uma experiência de sucesso e só tem a agradecer o evento maravilhoso que a gente viu aqui. Sebrae São Paulo, de 640 municípios, já está atendendo mais de 600 apoio aos prefeitos, às prefeitas, e a gente poder contribuir com várias soluções para a melhoria das políticas públicas do município em prol do pequeno negócio. Nós que agradecemos, João. Você que tem experiência, foi prefeito, sabe porque a gente está com a palavra cidade e da importância que tem do Sebrae vindo junto, ajudando a melhorar as políticas públicas, compras públicas, inclusão produtiva, governança, desburocratização. É muito importante trazer pessoas com experiência para aumentar essa interação e conseguimos esse resultado. Obrigado, João.